Quarta-feira de muito trabalho das comissões, audiência pública e sessão plenária. Fica comigo que eu te conto os destaques do Câmara Expressa, seu resumo diário de notícias do Legislativo paulistano. A Comissão de Política Urbana debateu nesta quarta-feira em audiência pública 15 projetos de lei de autoria dos vereadores. Entre os destaques, um projeto que trata da revitalização do centro da cidade de São Paulo e outro sobre proteção ambiental. Confira os detalhes em nosso portal, acesse sãopaulo.sp.leg.br. E na sessão plenária de hoje, os vereadores debateram sobre diversos temas, entre eles a privatização da Sabesp, as obras emergenciais na cidade de São Paulo e também os trabalhos da CPI, da violência e do assédio sexual contra as mulheres. Na primeira reunião ordinária da CCJ, em 2024, os vereadores deram aval ao projeto de lei que regulamenta a biometria facial na entrada de escolas e creches do município. O colegiado também aprovou a realização de uma audiência pública que vai debater a municipalização das escolas estaduais na capital. No canal oficial da Câmara no YouTube, você confere a íntegra da reunião da CCJ e de todas as outras reuniões de comissões que aconteceram hoje aqui no Parlamento Municipal. A gente fica por aqui, uma boa noite para vocês. Tchau!